Está dizendo que o Embidão vai brilhar hoje. Presenças ilustres aqui acompanhando a nossa transmissão. Estamos juntos. João Mirante? João Mirante. A gente está melhor qualidade. Ah, nem tanto, viu? Não, gente boa. Como é isso? Ele lá nos tempos de Petrópolis. Participou do nosso Fanatic. Participou do nosso Fanatic. É, foi campeão do Fanatic. É, exatamente, campeão. Está baixo caindo da melhor qualidade aí, o João. Salve para ele. A gente jogava basquete na infância juntos, sabia? Lá em Petrópolis. Lá no SESI, em Petrópolis. O João era meio peladeiro. Tyrese Maxey. Nieng, devolveu para o Maxey. Cabo! Explosão total no Wells Fargo Center. Bela bola do Tyrese Maxey. Zona tripla para ele. Primeira bola de três. E aí, Adebayo. Voando até a sexta. Belo passe também para ele. 26 a 26. O jogo começa a freirético. Começa a bom, como era de se esperar. Miami quer abrir 3 a 1. Filadélfia quer empatar a série. Falta no embite. Falta do Gabe Vincent. tentando parar o homem, né? Somos cinco a parar aí, né? Um bom fim, né? E é apenas a segunda falta do time do Miami Heat, né? Miami sendo muito... Portabu. Embite, cabeça do cagafão. Feira o ex. Se deror. Embite já chegando aí a 13 pontos. É o cestinha da noite, hein, Yuri? Jogando muito bem. E ele faz... Noventa de Rio. É... Ele faz uma bola muito boa, né? Que é um corta-luz ou na bola ou fora da bola para ele se cair para o jogador que ele vai levar vantagem. Então, isso é uma jogada inteligente do nosso, talvez, da Embiid. Falta do Gabe Vincent. Quando tentou dar um tapinha... O cara do Doc Rivers, cara. Olha lá o Embiid, ó. Cercadaço. Completamente marcado. E o fairway vai lá dentro. O James Harden. Sem muita reação, né? O homem sem expressões nessa noite, o James Harden. Para a linha de lances livres aí o Sheik Milton. Desperdi isso primeiro. O time do Seven Sixers, né? Que é... Tem o melhor aproveitamento de toda a liga na linha de lances livres, né? É o melhor time a chutar lances livres em toda a NBA. Joel Embiid com 13 pontos nesse primeiro quarto. Cestinha da noite. Aí o Embiidão mascarado. E aí eu sequei, né? Falei que o Seven Sixers tem melhor aproveitamento da linha de lances livres. O Sheik Milton vai lá e erra dois. Bola para Tyler Hero. Marcação do Taipulo em cima dele. Ele pede um bloqueio para a Debaio. Hero! Bola longa de dois. Primeira bola de Tyler Hero. Vai empatar o jogo de novo, 28-28. A Pensilvânia. Exim. Afei ele na armação. 10 segundos no relógio. O latim por uma marcação. Embiid. Embiid. Bede bola. Consegue se virar de frente. Calma! A falta do Gabe Vincent. E mais lances livres aí para o Embiid. O Gabe Vincent entrou para marcar o Embiid. Três faltas para ele. Vai voltar para o banco, Gabe Vincent. 70 mil pessoas aqui com a gente. Cabe mais. Chama a galera. Manda o link nos grupos. Chama a mamãe para ver junto. É o Domingão do Dia das Mães no Brasil. Sei que você representou. Sei que você almoçou com a mamãe hoje. Com a vovó. Né? Deu aquela florzinha legal. Deu aquele perfume. Deu aquele presente maneiro. Chama a mamãe para assistir a NBA com a gente. Converte o primeiro aí, o Embidão da Massa. No jogo 3, um recorde de faltas, né? Em cima do Embiid. O maior número de faltas sofridas por ele em pós-temporada. Vai lá e converte os dois agora. No jogo 3 também, né? Danny Green liderou o time aí. Maior número de chutes de três. Bola do Vincent. Não cai no estouro do cronômetro. E o Filadéu...